Então agora a gente vai ao vivo para os Estados Unidos, para o Texas especificamente, onde está o Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Daniel, muito obrigada por estar com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Neste momento, Joe Biden faz um pronunciamento sobre a economia americana. Isso porque realmente os Estados Unidos divulgaram o resultado do segundo trimestre do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. E o resultado não é bom, não. Houve uma queda de 0,9% no segundo trimestre de 2022. O indicador, claro, é um banho de água fria nos especialistas, que projetavam alta de meio ponto percentual. Mas ainda assim é melhor que no trimestre anterior, que teve baixa de 1,6%. Como esse é o segundo resultado trimestral negativo, o país já entra no cenário de recessão técnica. Daniel, como é que essa queda do PIB, pelo segundo trimestre seguido, repercutiu aí? E a gente vê que deve estar fazendo muito barulho, uma vez que o presidente teve que ir para a TV. Teve, verdade. Nós tivemos aqui... Vamos separar um pouco do que é real, do que o que eventualmente a gente ouve as pessoas comentando. Nós tivemos uma recessão? Sim, tivemos uma recessão. Essa recessão que hoje as pessoas falam, não, 0,9% não é tão grave como o próprio presidente vem colocando aí. Não, 0,9% não é tão grave se fosse 0,9% no semestre. Mas no semestre nós já estamos batendo quase 3%, então a gente tem que ficar um pouco cauteloso para não chegar a 6% no final do ano. Então essa é uma situação que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Outra questão foi, sim, nós tivemos aí uma recessão, mas por incapacidade de produção, baseado principalmente na falta de matéria-prima, para muitas coisas. Então muitas empresas deixaram de produzir, não é porque houve uma crise interna, mas porque não tinha matéria-prima para que elas pudessem produzir. Isso aconteceu no mundo inteiro. Agora vamos para a questão real. Sim, dentro da questão real nós tivemos a receita perfeita para uma recessão, para um excesso de inflação, para alta de preços, para falta de produtos e tudo mais. Esse cenário, sim, é real. O ano passado foi impresso muito dinheiro nos Estados Unidos, principalmente, onde foram concedidos diversos, 2020 e 2021. Concedidos diversos benefícios, auxílio, desemprego, depois foram os estímulos cheques e uma série de outras coisas que a gente pode ficar dias aqui debatendo sobre a necessidade daquilo ou não. Onde a gente viu muitas pessoas gastando esse dinheiro especificamente, que era um auxílio para manter a economia acesa. Mas aquelas pessoas não precisavam daquele dinheiro, porque foi dado para todo mundo, não só para o coitadinho que realmente precisava. E aí essas pessoas acabaram gastando demais. E isso, obviamente, quando você compra muito, gasta muito, você tem aí uma inflação. Então, a inflação vai aí, obviamente, gerar, talvez, venha a gerar, foi o que aconteceu, gerar uma alta de juros. Alta de juros com inflação, a gente tem aí um cenário bem bacana para ter uma recessão. Então, esse foi o grande problema que aconteceu aqui, que sim, nós vamos ter aí uma recessão a partir de outubro. Eu estimo, né? A partir de outubro. Muitos especialistas, e eu não me incluo neles, porque eles são muito melhores do que eu, eles dizem que a gente já está sentindo esses efeitos da recessão. Eu ainda não enxergo no mercado americano. Eu acho que nós vamos começar a cair a ficha, entender isso realmente a partir de outubro, quando nós vamos ter aí novembro, que vem o Thanksgiving aqui, que é o principal feriado americano, né? A principal data comemorativa americana. A gente vai sentir isso aí realmente. E Natal, na sequência, onde a gente vai ver aí uma queda de vendas e, principalmente, um aumento de preço. Então, nós vamos sentir isso. Isso acaba repercutindo para o mundo inteiro. Exatamente. Por isso, a gente está de olho. O que acontece nos Estados Unidos reverbera para o mundo inteiro. Daniel, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada pelas informações. Boa tarde e até a próxima. Grande abraço a vocês. Muitíssimo obrigado. Excelente final de semana.